Passar o Everhill do Thonsen, que também tem uma experiência muito grande. É a batalha do século, lutem! Mas o Alan tava esperto ali, já pulou pra trás, escapou do Tornado Troll e puniu simples ali pra garantir um dano. Boa leitura do Boni Contra ali, puniu lindamente essa magia, vai causar um bom dano e levar pra situação de mix-up. O Alan tentou pegar ali uma possível contestação ali com o Tec, mas o Boni Contra já escolheu o backdash ali, escapou do soco forte, da Jury em pé e acabou punindo. Na perseguição do backdash ali, o Tornado Troll entrou e jogou a Jury pro canto. Mais uma vez, o Boni Contra tá insistindo bastante no Tornado Troll. Boa confirmação do Alan. Tava fora do alcance do chute forte ali do Abel. E o Tornado Troll entra agora. O Boni Contra não tá variando mesmo, tá entrando mesmo pro Tornado Troll. E acabou cortando aí o Charge of Direction X. Que acabou em trade. Esperou agora, muito esperto o Boni Contra. Criou uma situação ambígua ali, deu um Tornado Troll. O Alan precisava só defender em pé essa terceira investida do RECA do Abel pra definir. Mas o Boni Contra foi insistente no Charge of Direction e levou o primeiro ponto pra... E por que não para a nossa? Para a nossa alegria. O Alan fez muito boas leituras e escolhas. Mas a leitura ali do Ultra do Boni Contra foi decisiva naquele round. O Alan tava com uma vantagem de vida muito grande. Conseguindo manter muito bem o espaço ali o Alan. Só foi eu falar... Acho que eu vou desistir algumas vezes de elogiar o jogo do cara, senão ele começa... A tomar pressão. Estão ocorrendo jogadas favoráveis à Jury. Mais uma vez. E a Jury, mais uma vez, consegue jogadas favoráveis. Lindo Frametrap aí, estimou o Backdash e atrasou um pouquinho andando pra frente e o soco forte pegou. Mesmo o Boni Contra tendo feito o Backdash. Fez uma boa leitura dessa escolha aí na última luta dos dois. Já... Já sharingou essa jogada do Boni Contra aí, o Alan. Lembrando aí, galera, quem vencer essa luta aí tá na final Winners. Um Backdash do Alan, bom... Mantendo aí o espaço. Agora foi jogado no canto. Tentou o Grab ali, tentando escapar de alguma... Eventual escapada pulando do Alan. Mas o Alan tava esperto, deu o Backdash. Mais uma vez. Contestou agora o Tornado Throwing X e passa por cima de Strike. E a situação... Salve, Ricardo. Seja bem-vindo, cara. Ali o chute fraco da Jury contestou o Ultra do Abel, que não é invencível na... Na parte... Nas pernas do personagem ali. E o Alan pôs um jogo aí de muita adaptação, cara. Gostei. Alan pôs um jogo aí que contestou bastante... Muitas escolhas do Boni Contra. A principal aí... Soco forte em pé pra capturar o Backdash do Abel. O Ricardo Rodrigo, seja bem-vindo, cara. A galera tá torcendo pro Bebet aí, é muito ligada na cena de KOF, né, galera? Sejam todos bem-vindos aí. Façam zoeiras saudáveis. Se você não conhece o coleguinha, não façam zoeiras pesadas, por favor. O Alan consegue aí uma pressão jogando no canto. Agora vai ser fortemente punido. Escolheu pelo Tornado do Troll. Tentou pular vazio ali pra fazer alguma jogada, mas o grab da Jury converteu. Bem próximo de levar esse round agora o Boni Contra. Fez o simples, soco forte em pé, pegou aí o Backdash da Jury. Faltou um anti-aéreo aí da parte do Alan. Tentando controlar esse passo ali e o Boni Contra tentando aproximar com a cambalhota do Abel. Boa leitura do Alan aí pra fazer o Backdash, mas a pressão do Abel continua. E o Shard of E-Rex salvando o Dia. Essa jogada está de volta. E o Ultra confirma lindamente aí com a jogada do Alan. Mais uma vez aí, essa jogada é bem interessante pra se criar dúvida na cabeça do oponente na hora de defender. E o Ultra vai entrar. Essa luta aí foi bem corrida. Não aconteceram muitas leituras que nem na segunda. Foi mais em cima de oportunismo de jogada mesmo. Boni Contra leva aí 2x1. Faltando uma luta pra definir talvez pro Boni Contra. O Alan vai ter que fazer alguns ajustes aí, que não tá muito distante. Tá, tá sendo uma luta bem para ele. A Jury tá fazendo boas escolhas. O problema é que o Abel converte mais dano que ela, né? Fora a diferença de life dos dois. Não é muito favorável pra Jury. É a batalha do século. Faltam! Esse é o que nós estamos esperando. Em causa dessa batalha contra o Tentensei tem sido morto. Tentou estimar ali um backdash do Alan, fazendo um soco forte ali, o Boni Contra. Agora partiu pro Tornado Throws. E mais um mix de Tornado Throws. É bem complicado fazer essa leitura. Mais uma vez. Mas o Alan não tá acreditando que ele vai mudar de jogada. Tava acreditando que ele fosse mudar de jogada e acabou tomando 3 Tornado Throws aí. E agora o Boni Contra em Match Point. Vou ter que impor a pressão agora. Tá certo o Alan. Não dá pra ficar esperando o Abel vir. Só que agora tá metido no canto. Acabou dropando o combo ali o Boni Contra. E agora a pressão é do Alan que inverteu tudo. Agora o Boni Contra. Antiaérico por favor do Abel. E uma boa resolução da Juro e boa leitura do Alan Gamer. Mais uma vez tentou uma frame trap ali. Garantindo chip damage. O que vem. O chute forte ali. Talvez o Boni Contra tenha errado um Shard of Direction. Mas eu não acredito que tivesse lido o suficiente pra sobreviver. O Boni Contra tá buscando aí... Confirmações. Acabou dropando novamente. Apesar do Step Kick ter entrado em Counter Hit. Bom Super do Alan. Vai ter uma ligeira vantagem de vida agora. O não contabilizou o Jumpin com um soco forte. E o Boni Contra consegue... Aquele outro 0800 com um soco forte abaixado. Vai ficar muito difícil agora pro Alan. Estimão Tornado Troll não veio. E o Wild Kick... Define a luta. O Wild Kick nós não vimos nessas... Quatro lutas. Boni Contra. Primeiro finalista da final. Winners.